Opa, pera aí, eu tenho um presente de Natal pra você. Vem comigo que eu vou te mostrar como que eu fiz pra faturar mais 100 mil reais no último mês de novembro, trabalhando aqui na minha casa, 100% online e apenas duas horas por dia. Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou ensinar como que você também pode ter esses mesmos resultados. 2019 vai ser o seu ano, então aproveita e clica agora. Arena da Baixada, único estádio de teto retrátil em todo o Brasil. Com gramado artificial chegou a hora. Esfrega as mãos, torcedor do Furacão, pra você que gosta de futebol de uma maneira geral. Acabou a espera. 90 minutos, quem sabe, pra eternidade. Um dia, quem sabe, pra ficar na história. O Atlético joga com o seu tradicional uniforme rubro negro. Calção preto, meião preto, detalhe vermelho. Droga de branco com o seu uniforme principal, também no Júnior. Camisa listrada nas cores branca e vermelha. Um grande dia. Um dia nobre do futebol continental, com chuva de papel picado. A tela do Sport TV, bola rolando. Na intermediária, vem o Nicão, hein? Ele vai soltar o míssil, o Nicão com o desvio. Sumiu, saiu. Sabe pra quem foi? Pro Pablo. Vintou de novo, trouxe pra direita a Lodi, bateu pro gol. Não é a dele. O Canhoto trouxe pro Pablo, o zagueiro caiu. Pablo escora. É pro Cirino, Cirino, pro gol. Ela subiu. O Júnior Barranquilha. Aí o Theo cruzou pro Barreira. Bateu de primeira. Dominar, cruzar. Segunda trave, Cirino, ajeitou o Pablo. Subiu, não alcança. Não tem impedimento e arremesso. Barreira deu pro Theo. Theo furou. Atrapalhar a ideia do goleiro. Rafael Veiga. Vem o Veiga. Bateu. Pega, Vieira. Cruza. Vem o Gutiérrez, tabela curta. Theo bateu pro gol. A própria bobagem. Rafael Veiga. Bolão. Pablo. Gol. Brasileiro. Doar com o ombro. Deu pro Pedra Rita. Cabe cruzamento. Thiago Heleno de novo. Ganha as linhas. Dominou. Santos enfiou. Olha só a barreira. Pé esquerdo bateu pro gol. Thiago Heleno em Pedra Rita. Tem condição. Vem cruzamento. Segunda trave. Que pena. Deve ter sido aquela pancada no quadril. Bola rolando na segunda etapa. Vamos nessa a partir de agora. O Veiga. Ele domina. Dá outro passe. Que passe. Pablo. O seu goleiro. Pablo bateu. O espalma Vieira. De novo. O arco e a flecha. Um pensa. Sabe tratar a bola. Recupera o furacão. Nicão. Lançou pro Rony. Escorou de cabeça. Ninguém chegou. O veiano que sabe jogar futebol. Theo Gutierrez pedalou. Theo bateu. Espalma Santos. Outro jogador de seleção. Bateu na primeira trave. O toque de cabeça pro gol. Gol. Do Júnior de Barranquilha. Na pressão no começo do segundo tempo. Empata o jogo. O Gomes foi quem em primeiro tocou. Comemora até o Gutierrez. Gutierrez ganhou do Léo. Deu pro Barreira. Dias pediu o seu goleiro. Dias bateu pra fora. Olha o Léo. O Léo. Dias falhou de novo. O Júnior tá com o pé. Dias bateu. Pega. Sando. Passe. É pro Theo. O Dias desbalançou o Theo. Bateu pra fora. Os colombianos vão acumulando gol. Rafael Veiga pro Pablo. Gira Pablo. Gira. Segurou o pé esquerdo. O Pablo bateu. Escanteio. Esse é o batalhão. Dias carrega. Theo perde. Dias abriu. Barreira. Bateu. Pra fora. Virou o FC. Gonçalves. Bruno acompanha. Gonçalves limpa. Pé esquerdo. Gonçalves bate. É escanteio pros caras. Olha só. Dias tá na grande área. Cruzou pra trás. Theo Gutierrez dominou mal. Afasta a defesa. Vem Veiga. Autorizado. Levantou. Subiu. Nicão. Pegou o Vieira. Última jogada. Veiga cruzou. Bora na área. Viajou. Tira a defesa. Nicão. Bateu de cima pra baixo. Olha a passa. Autoriza o árbitro. Começa. Vamos juntos. Na tela do Sport TV. Pra fechar o calendário do Futebol. Cruzamento na área. Subiu o Dias. Girou. A bicicleta bateu pra fora. Ele dominou no peito. Ele perdeu um pouquinho. O corpo. Tiago Heleno se posiciona. Tenta bloquear o chute. Passa do Gonçalves. Vem Pedra Rita. Baranhos. Bruno esperta a bola. Bom passe. É pro Rony. Saiu. Goleiro. Rolou pra trás. Tira na arma. Barreira. Enfiou. Gonçalves dominou. Limpou. Foi pro chão. Vamos pro jogo. Dois jogadores na barreira. Veiga pisa. Vem o chute. Em cima da marcação. Afasta. Aqui. Tá cedo. Acelera o Marcinho. Gola por baixo. Rony. Pringo. E a bola acaba tocando por último no Brasil. No chão. Entre as linhas. Pediu. Recebeu. De volta. Gonçalves saiu. Santos. E é pênalti. O Jonathan até evitou o pênalti. O autorizado. Vem barreira. Santos espera. Bateu pra fora. Perdeu. Perdeu. O Atlético vive. O Atlético está vivo na Copa Sul. Se deixou só. Não conhece ataque. Caiu Bergson. Vai daí Bergson. Arriscou de longe. Passa direita. Vai pra fora. Tem resganteio. Tem um desvio do Vieira. O Bergson a Rony. Vai pro Rony. Pra grande área. Cruzamento. Segunda trave. Lodge tocou. Mas ela tá viva. Saiu. O futebol brasileiro em 2018. Com chance de título pro Furacão. Centrado goleiro brasileiro. Narvaez. Abre a cobrança. Abre a série. Fazendo um por outro ângulo. Você vê. Autorizado brasileiro. Pé direito. Jonathan. Bateu pro gol. Vai. Vai. Vai que é sua Santos. É a sua hora. Fuentes bateu na trave. Autorizado. Vem o camisa 7. Rafael Veiga. Bateu pro gol. O primeiro batedor. O Júnior de Barranquilho. O Atlético. Mas você viu Santos. Pérez cheio de marra. Vem pro gol. Santos toca. Ai. Ele acertou. Já autorizou o árbitro. Bergson olha. Pro Vieira. Bergson bate pro gol. Ele deslouca o goleiro. Vem o Santos. Vem o Theo. Pra fora. Que caprichado. O Theo perdeu. Ganha na título inédito. Autorizado. Pé caiu do Lodge. Bateu. Pra fora. Se consagra. Vem Vieira. E o gol do Júnior de Barranquilho. Barranquilho. Essa. Carrega toda a fé. Tiago Heleno. Ele vem pra soltar a bomba. Acabou. É campeão. Chegou a hora. Furacão. Gol. Bora começar 2019 com o pé direito? Então vem comigo que eu vou te mostrar como que eu fiz pra faturar mais de 100 mil reais no último mês de novembro de 2018. Trabalhando aqui na minha casa. 100% online. E apenas duas horas por dia. Então clica no link na descrição desse vídeo. Que eu vou te ensinar como que você também pode ter esses mesmos resultados. 2019 vai ser o seu ano. Então aproveita. E aí E aí